E a gente vai começar a falar a questão das hipersensibilidades, tá? Uma forma aí do organismo, a gente vai observar, tanto os animais como também na imunologia, tem uma potência grande também com relação à saúde pública, tá? Mas logicamente a gente vai ver os casos relacionados à hipersensibilidade na medicina veterinária, tá? E a hipersensibilidade, ela é uma questão muito vista na clínica veterinária, né? E como vocês já viram, né? Vocês estão realmente capacitados aí com relação à resposta imune, tanto inata como também adquirida, né? Adaptativa aí também. A gente vai ver que a parte de hipersensibilidade, ela junta justamente essas duas questões, tá? Então a gente vai ver que muitas vezes a questão da hipersensibilidade, ela seria uma resposta exagerada, tá? Ou frente ao mecanismo imune causando algum problema relacionado às diferentes estímulos, tá? Que a gente vai observar que existem diferentes tipos de hipersensibilidade variado de acordo com o estímulo, com o agente causador dessa hipersensibilidade, como também o mecanismo que causa essa hipersensibilidade, tá? As hipersensibilidades justamente têm como característica, né? Justamente seria uma resposta secundária a um agente que já sensibilizou esse animal. Então, por exemplo, né? O que muitas vezes você tem uma hiper, uma resposta, uma sensibilidade aumentada, né? Com relação à intensidade, por isso que a gente dá o nome de hiper, né? Sensibilidade. Muito comum, e aí vem um grande exemplo que seria geralmente um padrão, geralmente um modelo de hipersensibilidade, que principalmente de hipersensibilidade do tipo 1, que são as famosas alergias, né? Então, a gente vai ver que existem, de acordo com o que a gente vê com relação ao processo alérgico, o que caracteriza o processo alérgico? Se alguém é um indivíduo, ele é hipersensível a determinado estímulo. Você tem diferentes, né? Vamos falar, dá como exemplo aqui, principalmente problema na saúde pública, você tem diferentes tipos de alergias. Desde alergia a uma picada de abelha, uma alergia a poeira, uma alergia a pelo de cachorro, por exemplo, né? Muitas vezes isso existe, né? Então, por que o organismo de certas pessoas não reage em frente a esse agente, esse agente causador de alergia, o chamado alérgeno, e outros agentes, pessoas que têm uma resposta exagerada desse organismo, tendo, inclusive, inflamações crônicas, inflamações até severas, podendo causar até a morte desse indivíduo, né? A gente sabe com relação a isso. Em cães, a gente vai ver que existem as mesmas situações, né? Cada vez mais você tem aí um uso, né? Com relação a diferentes produtos cosméticos aí relacionados à higiene, muitas vezes relacionados ao tratamento, né? Por exemplo, você tem cães em questão de coleiras, muitas vezes aí para espantar coleiras aí repelentes de insetos, né? Você tem carrapaticidas relacionadas a isso. A gente vai ver que muitos desses casos você tem aí indícios de alguns animais responderem exageradamente frente ao uso tópico de determinado produto, tá? Então, essas necessidades, o que caracteriza de você ter um indivíduo ou não que passa a ser sensível a determinado produto, logicamente, esse indivíduo tem que ter sido sensibilizado anteriormente. Então, a gente sabe que as alergias, principalmente em cães, é necessário o animal já ter tido contato com aquele estímulo, todo o sistema imune desse animal já ter tido processado esse material, inclusive estabelecendo uma resposta imune duradoura, uma resposta imune de memória. ao ponto de cada vez, o que acontece? Cada vez que ele entra em contato sucessivamente com esse estimulador, qual é o papel que desempenha o sistema imune com relação a esse alérgico? Não vai ser cada vez mais rápido? Uma vez sensibilizado, não é na exceção, a primeira vez que ele entra em contato com determinado antígeno, ele não tem que estabelecer uma resposta imune completa? Uma resposta imunina específica, está associada, tem que ter apresentação de antígeno, gerar multiplicação, seleção de linfócitos, daí se tem que ocorrer o quê? Multiplicação, formação de células de memória. Não era isso que acontecia? Quando ele entra em contato pela segunda vez com esse estímulo, com esse antígeno, a resposta imune não vai ser mais rápida? Vai ou não vai? Vai, por quê? Você já tem células de memória, você já tem prontas, só que esse estímulo também vai gerar a formação de novas células de memória, vai gerar uma nova resposta imune, então você tem o quê? Uma resposta maior ainda. Quando você associa determinados estimuladores, determinados agentes causadores, determinados antígenos, com mecanismos específicos de alguns animais, apresentam, esse tipo de resposta, numa segunda apresentação desse antígeno, ela passa a ser de uma forma exagerada, que pode, inclusive, causar danos a esse animal. Geralmente, esses casos, a gente dá o nome de hipersensibilidade, então a gente pode falar muitas vezes que alguns animais são hipersensíveis a um determinado tipo de, sei lá, de coleira. Você pega, por exemplo, você vai administrar, por exemplo, um carrapaticida, então administra que o animal pode apresentar um caso de hipersensibilidade, significa o quê? Que ele já foi exposto previamente a esse antígeno. Só que, mecanismos, características genéticas, toda característica também do agente que determinou essa hipersensibilidade, também entra nessa questão, ele acaba desterminando uma resposta imune de forma exagerada. Só que não há somente a resposta imune, que a gente fala adaptativa, mas principalmente pela atuação da resposta imune inata. E o maior mecanismo envolvido no processo de hipersensibilidade é o mecanismo inflamatório. Então, vocês lembram que a gente dizia na resposta imune, todo o mecanismo, cadeia da inflamação? Então, a gente vai ver que é muito comum no processo de hipersensibilidade você ter uma estimulação muito grande, principalmente de monócitos, neutrófilos, células degradadoras, granolíticas, que acabam determinando, liberando proteases, lipases, uma série de granos que vão decompor e acabar destruindo todo o tecido. Ou seja, que não foi iniciado, logicamente foi iniciado pelo alérgeno, mas não determinado diretamente por ele, em decorrência de uma resposta do organismo que é a presença daquele antígeno. Então, as hipersensibilidades necessitam dessa resposta secundária. Desencadeia processos patológicos. Então, podem estar relacionados aos locais, como eu falei, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, de utilizar, por exemplo, o capaticida Purum, na nuca aí do animal. Ali você está apresentando um contato mais íntimo. Então, muitas vezes você tem o quê? A manutenção somente naquele local. Formação, por exemplo, de um problema dermatológico no animal. Como também pode ser generalizada. A gente vai ver que existem hipersensibilidades que a gente vai ver formar que tem forma generalizada. A gente vai citar por isso. Outra questão da alergia é que elas podem ser temporárias ou permanentes. Então, muitas vezes o animal, quanto mais exposto aquele agente causador, mais sensível ele fica. Maior vai ser a hipersensibilidade que ele vai ter cada vez que entrar em contato com esse antígeno. Tudo bem? Como também pode durar toda a vida do animal, como também de uma hora para outra pode acabar. Pode encerrar. O que está dependendo dessa questão? Do desenvolvimento do sistema imune desse animal. Geralmente, as temporárias incluem o animal mais jovem. Quando você começa a ter a apresentação do estímulo, quando você começa a ter a maturação do sistema imune. Quando você termina a maturação do sistema imune, muitas vezes, aquelas células que respondiam a esse antígeno, a esse alérgeno, eles foram excluídas. Você nem pode ter mais uma questão da alergia. Ou a hipersensibilidade. Tá bom? E essa sensibilização pode durar dias ou anos, que é o que eu falei para vocês. Pode ser temporária ou permanente. Então, o que muda que a gente vai ver com relação aos diferentes tipos de hipersensibilidade? Logicamente, o fator desencadeante, o alérgeno ou mesmo o antígeno, que desencadeou a formação, resposta exagerada do organismo frente à apresentação a esse antígeno, como modifica o mecanismo desencadeante dessa resposta imune ou o processo inflamatório também. Então, a gente conhece, são quatro tipos de hipersensibilidade. Hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Que a gente vai começar a ver a partir de agora. Cada um tendo suas características desencadeadoras e a forma do mecanismo até determinar uma hipersensibilização. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é uma hipersensibilidade? Por exemplo, hipersensibilidade é picada de pulga. Você vê que muitos animais reagem, um processo dermatológico grave, generalizado, em decorrência de picada de pulga. Inclusive, você tem linhagem, você tem raças de cães mais sensíveis e outras menos sensíveis, determinadas em contatos por atrópodes, por exemplo. Certo? Bom, a gente vai começar a falar da hipersensibilidade tipo 1. E a hipersensibilidade tipo 1 é o tipo de hipersensibilidade mais comum que existe não só na medicina veterinária, mas também na saúde pública. A hipersensibilidade tipo 1 são reações inflamatórias que ocorrem em decorrência da apresentação do antígeno. E a gente vai ver que alguns mecanismos aí, ou alguns componentes desse mecanismo, eles são específicos para essa hipersensibilidade tipo 1. Então, comumente a gente costuma falar que a hipersensibilidade tipo 1 é uma reação inflamatória mediada por imunoglobulina do isotipo E. Que a partir dessa conjugação desse antígeno, juntamente estimulado, ligada por imunoglobulina E, esse acaba conjugando com células inflamatórias. Então, isso acaba determinando reações em cadeia ao longo desse processo, determinando uma resposta inflamatória muito intensa, porém de duração curta. Alguém aqui tem alguma alergia? Alergia à poeira? E aí, meus clientes? Pelo de gato. Hã? Pelo de gato. Então, vai lá na clínica médica, na aula, lá você relou no gato, você já começa a empipocar tudo. Rinite, garganta, olho lá começa a lacrimejar. Demora muito? Não, é rápido. Por quê? Porque você já é o quê? Sensível ao pelo de gato. Poeira. Alguém aqui é alérgico à poeira? Bastou uma poeira, levantou poeira. Tem tudo. Mofo. Tudo também. Bastou entrar num cômodo. Imagina isso daqui fechado, nessa semana toda de chuva aqui. Bastou entrar com tato, com mofo. Inalou aquele esporo, pronto. Você começa a ter um quadro de rinite, uma descarga nasal feia, começa a sair líquido, você não sabe de onde parar. Rinite, olho incha, tosse muitas vezes. E aí vem o mais grave. Você pode ter uma forma generalizada dessa hipersensibilidade. Muitas vezes, afetando, você tendo até a edema de glote. Fecha a glote, você tem uma dificuldade respiratória, podendo, inclusive, ter pessoas que existem, que já cansaram, indo a óbito em decorrência disso. Animal é a mesma coisa. Só um exemplo, eu vou citar para vocês. Quando eu trabalhava no Paraná, e a gente tinha aí uma integração, quando eu dava até um pote lá junto ao atendimento clínico, num hospital veterinário, a gente entendeu, não sei se nem se eu falei para vocês, eu vou dizer a turma, a gente entendeu uma vez um cachorro, um labrador. Toda vez que ele chegava, era o mesmo quadro clínico, um problema de dificuldade respiratória, então você via fazer o hemograma do animal, estava com um quadro de células leucócitos lá em cima, um quadro de leucócitos muito intensa, e ele ficava sete dias. Você podia fazer um bolão, jurar que ele ia ficar no máximo sete dias, cinco, sete dias, ele dava alta, ele já melhorava, não dava mais nada. O que foi visto? Aplicava, fazia o tratamento de suporte, diminuía a alergia, dava um antihistamínico para o animal lá, melhorava, dava uma fluida terapia, associava, em dois, três dias ele não tinha mais nada, mais nada, 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 nada. Dava alta, você contava, uma semana depois, ele voltava para o hospital veterinário com o mesmo sinal clínico, dificuldade respiratória, tossindo, suficiência respiratória, muitas vezes até enquadro de cianose já. Isso em decorrência do quê? Daí que a gente foi analisar, o local onde ele era mantido, era num galpão onde você tinha sacos lá, ainda bem de um armazém de grãos, de milho, o animal ficava lá dentro, na noite o que fazia? Fechava todo o galpão e o animal ficava lá dentro. O que tem um armazém disso? Aquela poeira subia, ou seja, o animal toda vez que voltava para casa, o local que ele estava, ele respirava poeira. E o que a gente começou a notar cada vez que ele voltava? Ele tinha uma sintomatologia cada vez mais grave, sempre jogava cada vez mais perto de risco de morte. Então notava-se o quê? Que cada vez que ele entrava em contato com esse agente causador desse alérgico, desse estímulo, aquilo sensibilizava cada vez mais. E ele tinha uma resposta inflamatória cada vez maior que ele entrava em contato. Isso é o que se tem de uma hipersensibilidade tipo 1 padrão. Seria um quadro clássico de um processo de hipersensibilidade, seria dessa maneira. Qual que é a solução de um problema de hipersensibilidade? Que no caso é agudo, mas foi repetido das vezes, acabou sendo crônico isso. Retirar esse agente causador. Então qual que foi? Retira do local onde esse animal estava presente. Tocou o local, nunca mais apresentou o problema. Tá certo? Há situações, e aí alguns alunos já me perguntaram, que inclusive alguns tratamentos são relacionados à exposição frequente em determinados alérgenos. Por exemplo, o mundo aqui já ouviu falar de homeopatia, não ouviu falar? Homeopatia, justamente uma forma de tratamento, é o quê? Expor, mas em concentrações baixas, a esse agente causador da alergia, muitas vezes, ao ponto de que? Do organismo consiga reconhecer e diminuir ou se acostumar com aquele alérgeno. Não vou entrar no mérito da questão se é baseamento científico ou não é. Porém, tem resultados. Então é uma forma do quê? À medida que vai progredindo o tratamento da homeopatia, vamos fazendo o quê? Aumentando esse mecanismo indutor, esse agente indutor. Ao ponto que chega uma poma e a pessoa não apresenta mais alergia. Se for quiser, pode pôr na homeopatia com o apelo de gado, que dá certo. Eu digo isso porque na época eu tinha apelo de cachorro, imagina, veterinário com, né, pelo de cachorro, não é nenhuma clínica, né, mas ajuda, tá? Então, a presidência do tipo 1 é a mais comum. Então, seriam respostas inflamatórias agudas, rápidas, e se pega um animal hipersensível, igual que eu mostrei pra você esse caso desse animal lá, que era mantido lá no armazém, o processo inflamatório tende a ser cada vez maior, tá? Cada vez mais grave. Então, ele se dá pela ligação de uma resposta imune moral, IGE, que é uma parte de monoglobulina específica, conjugada com células inflamatórias, principalmente mastócito e basófilo, tá? A gente vai entender um pouquinho como que se dá esse mecanismo, tá bom? Então, essas alergias, é o local, e é uma hipersensibilidade imediata, tá? A hipersensibilidade tipo 1, ela difere muito, ela seria o contrário do que a gente vai falar depois, que é a hipersensibilidade do tipo 4, tá? Que é a hipersensibilidade tardia. A hipersensibilidade tipo 1 já passa a ser a hipersensibilidade imediata, ou seja, de quadro agudo, rápido, tá? A gente vai ver com relação a isso. Alguma dúvida nessa parte? Todo mundo entendeu o que é o processo de hipersensibilidade? Então, a gente vai ver os mecanismos diferem esses tipos aí, tá bom? Bom, o que que tem da IGE que é tão especial aí para determinar o processo de hipersensibilidade, tá? Como se sabe, né? A IGE é justamente fruto aí de uma resposta imune específica, já, né? Secretada aí por plasmócitos e tudo mais, tá? Ela está amplamente distribuída, mas principalmente, né? Liberada nesse panela, no espaço intravascular e tem maior concentração, obviamente, nos tecidos linfóides, né? Onde você tem as células lá, os diferenciados em linfonodo, né? Entre mais os órgãos linfóides secundários, tá? Então, logicamente, os tecidos linfóides, onde você tem aí, estão presentes tanto próximos, né? Na região de pele, no intestino, como também em pulmões, tá? Então, o que que significa? Que a IGE, ela está mais presente nos vasos sanguíneos desses locais. E é justamente na pele, principalmente nos pulmões, é onde você tem muitos dos sinais clínicos relacionados ao quadro de hipersensibilidade. Por quê? Seria praticamente a primeira forma, ou a porta de entrada, o primeiro contato do animal para o mundo externo. Na pele, é onde está mais relacionado os quadros de hipersensibilidade. Por quê? O contato. Então, rapidamente, um alérgico, entrando em contato com a pele, ele rapidamente, ele vai ser ligado pela IGE. É onde você tem grande quantidade. No intestino, também a mesma coisa. Respostas inflamatórias em decorrência de uma alergia a determinado componente alimentar. Intolerância à lactose, que é o mais famoso aí como parado, é uma hipersensibilidade? Alguns médicos condenam que sim, ela passa a hipersensibilidade quando você tem uma hiperestimulação cada vez maior. Só que muitas vezes ela é suplementada, muitas vezes, perdão, ela é contornada, simplesmente retirando esse alimento. Está certo? Então, justamente no intestino, também é outro local que você tem uma grande saturação de imunoglobulina do isotipo E. Então, o que pode estar presente em um alérgeno? O que significa? Qual é a composição de um alérgeno? É um corpo estranho, é um antígeno. Então, a gente tem, por exemplo, a própria toxina, que no caso, para o ser humano, para os animais, é uma toxina, mas é um fruto metabólito, que seria o veneno da picada de uma abelha. A parede, no exosqueleto, por exemplo, de um artrópode. A questão aí da humana proteína, por exemplo, na parede aí de um parasita. Qualquer uma coisa pode ser um alérgeno. Depende o quê? Do indivíduo, do que pode ser estimulado, do que não pode. Então, justamente é o contato dessas proteínas, desse alérgeno, que nada mais é desse antígeno, com a imunoglobulina IgE, que está amplamente distribuída, principalmente nesses locais aqui, de pele, intestino e pulmões. Então, até que se a gente foi ver, e fazer uma retrospectiva com relação aos principais casos de alergia mesmo, vocês vão observar que é justamente envolvendo esses três sistemas aí. Tá? Tudo bem, professor. Então, muitas pessoas têm... Isso é algo normal, fisiológico? É. A IgE é comumente vista nesses locais. Tá? Uma defesa de mucosa, geralmente, relacionada ao intestino e também a trato respiratório. Porém, aquilo que eu falei para vocês, características genéticas do indivíduo, do hospedeiro, no caso, do indivíduo, levam a ter um mecanismo mais intenso em relação à resposta dessa ligação de IgE ao alérgico. Tá? Então, o problema, justamente, é quando você tem uma resposta inapropriada dessa ligação de IgE ou da produção de IgE. Tá? Então, isso está em decorrência de que fatores? Características genéticas que modificam um indivíduo e do outro. Tá? Não é comum. Então, quando você tem uma alta produção de IgE associada a uma alta incidência desse alérgico no indivíduo, obviamente, você vai ter o quê? Uma ligação cada vez mais intensa dessa imunoglobulina com esse antígeno, com esse alérgico. O que decorre a partir daí? Vocês já são craques aí na imunologia. A partir da ligação do antígeno com o anticorpo, qual que é o próximo passo? O que pode isso determinar para o organismo? O que se espera dessa ligação? Permanece ligado na corrente sanguínea e acabou? Não. O que é formado a partir daí? Esse imunocomplexo, não é? Vai ser feito o quê? Qual outra célula que entra aí? A professora Fabiana falou, a turma sabe tudo. E aí? Qual que é o próximo passo? Como é que se destrói? Como é que se elimina esse alérgico? Resposta imune moral aqui, produzir o anticorpo. E aí? O anticorpo se ligou ao antígeno e aí? Pô, tem vergonha. O que que fala? Vamos, gente, participar, para o aluno ficar muito maçante também. Tá bom, o pessoal está com vergonha na primeira aula. O que que passa? O que que tem aí? Vários mecanismos. Desde a deposição desse imunocomplexo aí, sendo eliminado provavelmente depois no processo de opcionização, muitas vezes que determina aí nesse alérgico, sendo aí entrada a fagocitose por parte de macrófagos, desse todo o complexo, eliminando, destruindo e por aí em diante. Certo? No entanto, no caso desse indivíduo aqui que você tem uma resposta inapropriada, uma alta produção de GE, a deposição de imunoglobulina ela é muito intensa. Então isso acaba alterando esse mecanismo fisiológico normal que seria a destruição ou a inativação desse alérgico. Frente a isso, a gente tem um processo aqui só mostrando para vocês as diferenças genéticas que você pode ter e alguns cães você tem uma predisposição racial a de ter esse processo, essa falha nessa interpretação e uma produção exagerada de GE. Então cães, o terrier, normalmente aí que entra aí também, o Yorkshire, setter, está relacionado, dálmata, cocker, spenium, então você tem aí são raças predispostas a principalmente alergias tópicas, em produtos químicos utilizados tanto para tratamento como também aí shampoo, a dor, tudo é mais aí relacionado a um embelezamento dos cães aí. Tá certo? Então o que que determina? Tá certo a IGE? Porque geralmente a IGE é a imunoglobulina depois da IGD a que está em mais baixa concentração no soro. A IGD muitas vezes nem está presente no soro, tem animais que nem produzem IGD, mas a IGE geralmente ela só tem um aumento na produção quando você tem uma infestação parasitária no animal, tanto é que a IGE é visto aí como fosse um satélite relacionado à identificação de infecções parasitárias. Então vocês vão ver lá com a professora Fabiana na patologia clínica, quando vocês fizerem lá uma eletroforese de proteína imunoglobulina vocês vão ver que a IGE se ela for a mais detectada pode significar o que? Você tem uma infestação parasitária no animal. Isso em casos normais na infecção parasitária. Agora, você pega esses animais que tem uma alta hidabilidade, que tem já uma predisposição a ter uma falha, uma alta produção de IGE o que não é comum, geralmente o que em vez de estar baixa com a idade no soro você tem um aumento dessa produção. E o que que isso acarreta? A IGE acarreta alguma coisa antes disso? Não. O problema está sim na forma de produção dessa IGE. Todo mundo lembra desse grupo aqui de proteínas chamadas interleucinas? Sim? Tem interleucina 1, 2, 3 e por aí em diante. Uma verdadeira sopa de letrinhas. Algumas interleucinas relacionadas a liberadas de células que entram em contato inicialmente com esse antígeno com esse alérgico vão estimular as células da resposta imune específica. Ativando as células da resposta imune específica especialmente linfócito T ou CD4 vai liberar outras interleucinas capazes de ativar linfócitos para se diferenciarem plasmóssos e aí produzirem anticorpos específicos. Lembram disso? Estabelecimento de resposta moral? Não deveriam lembrar. Então vamos dar uma estudada. Então dessa forma vai ativar os linfócitos B que é um processo normal a liberar a imunoglobulina. Inicialmente é uma IgM não era? Que é inespecífica e depois cada vez mais ativada vai selecionar aquela célula e aquela célula específica para aquele antígeno vai começar a se multiplicar e vai estar presente ali em anticorpos específicos. Tudo bem? De forma resumida realmente é isso. Tá certo? O que que geralmente você tem nesse problema? com características genéticas você tem uma ativação exagerada dessas células B fazendo com que essas células AB libere uma grande quantidade de G.A. E todo esse mecanismo que correspondem à ativação excessiva dessas células é em decorrência do que? De liberação de citocinas. Então é um processo que desde a entrada do alérgeno até a apresentação do antígeno já começou alterado. Então você tem uma hiperestimulação uma grande quantidade de secreção dessas interleucinas e uma interleucina ela tem somente uma célula de ação? Não. Ela vai focar toda a resposta imune podendo desencadear no caso aqui uma resposta inflamatória. Tá? Frente a isso você tem uma produção exagerada de IgE. Tudo bem? Tá certo? Então a gente tem nessa situação o organismo entrando em contato com o antígeno e produzindo uma grande quantidade de IgE. Tá certo? Vamos mostrar agora o outro lado também outro agente envolvido aí que são as células inflamatórias e o porquê. Logo logo a gente vai entender como é que esses mecanismos aí se encontram formando a hipersensibilidade. Tá? Todo mundo sabe o que é o mastócito? O granulócito seria um dos granulócitos aí. A gente observa o mastócito você tem aí diferentes que seriam precursor a gente tem diferentes tipos de leucócito você tem basófilo você tem eosinófilo você tem neutrófilo uma série de fatores aí. Mas o basófilo ele é considerado uma célula precursora do processo inflamatório justamente para você ter uma ampla concentração também e a junção aí de situações idênticas então você tem anticorpo em grande concentração e também uma célula inflamatória em grande concentração que isso é normalmente você é visto em qualquer animal tá? Frente a isso você tem uma grande distribuição que está de todo o corpo mas principalmente em tecido conjuntivo onde você tem presente tecido conjuntivo? Não é também naqueles locais você tem uma grande deposição de IGE pele pulmões trintestino justamente nesses locais do tecido conjuntivo você tem uma grande deposição também de basófilo então quando você tem um mecanismo que ativa a ação desses dois fatores aí desses dois agentes causadores de uma hipersensibilidade isso acaba favorecendo você ter uma resposta inflamatória também de forma exagerada tá? então o grande problema é justamente a ação dessa célula que vai acabar danificando o tecido após ser estimulada após ser ativada por aquela formação de anticorpo ligada ao antígeno tá? por que que o basófilo causa muito dano? em decorrência da presença dos grânulos do citoplasma olha o que compõe os grânulos deles estamina heparina prostaglandina leucotriene infator ativador plaquetário ou seja todas as substâncias que estão envolvidas na cadeia de inflamação vocês tiveram isso professor Fabiano mostrou pra vocês todo o processo inflamatório a resposta em cadeia que vai causando tudo mais vocês vão rever isso com a professora Gisele na patologia e vocês vão rever de novo com a professora Fabiana na patoclínica tá? pra vocês não esquecerem mais com isso tá bom? vocês viram também o processo inflamatório além disso já vou mostrar ali o mastócito ele tem receptores próprios deles que se encaixam à região FC do anticorpo então imagine essa situação você tem um indivíduo que tem características genéticas de produzir uma grande quantidade de GE imagine esse cenário tá? todos os indivíduos como esse mesmo dependente de ter alteração genética tem uma predisposição e você tem uma grande produção de basófilo que é a principal célula inflamatória distribuída em todo o organismo nesse basófilo você tem receptores pra IGE tá certo? o que que faz? qual que é o grande problema de você ter uma grande quantidade de receptores pra IGE? você tem uma afinidade entre esses dois componentes se fosse um indivíduo normal onde você tem uma grande produção uma grande população de basófilos o que é normal em qualquer indivíduo porém esse indivíduo tem uma baixa concentração de IGE essa ligação ocorre mas não desencadeia um processo inflamatório exagerado o grande problema que determina esse processo inflamatório exagerado é justamente o alto título a grande concentração de IGE que somente alguns animais alguns indivíduos que tem predisposição genética conseguem produzir então qual que está o ponto chave com relação a isso? é justamente o que? essa alta produção de IGE em condições não normais qual que seria a condição normal que eu falei pra vocês um dos exemplos? a infestação parasitária fora isso você não tem estimulação da produção de IGE porém nesse animal que ele é hipersensível você tem predisposição genética que é justamente essa de ele normalmente produzir uma grande quantidade de IGE entenderam gente? então o cenário que a gente vai estudar é esse animal que tem a predisposição genética que produz grande quantidade de IGE e que normalmente produz tem uma grande quantidade de basófilo tudo bem? dúvidas? tá? vamos entender isso com relação a isso então quando você tem mastócito no caso 1 o que seria o basófilo um granulócito que tem uma grande quantidade associada uma ligação de IGE justamente com a interação desse antígeno você tem um quadro de hipersensibilidade o que que isso acaba desencadeando quando você tem a união desses três fatores né? desse animal que produz grande quantidade de IGE quando ele entra em contato com esse alérgeno você tem essa ligação pelo mastócito ter receptores de IGE essa IGE tá ligada ao antígeno então a gente tem um componente deixa eu ver se eu consigo aqui pra vocês a gente tem um componente estrutural que isso acaba determinando uma alteração dessa célula então vamos ver aqui digamos que você tem um ligados aqui você tem um antígeno certo? aqui você tem a IGE região FAB ligada ao antígeno região FC livre pra se ligar a receptor celular qual é a célula que tem afinidade pra essa região FC da IGE mastócito então vai entrar lá essa ligação antígeno IGE e receptor juntamente com o mastócito vai determinar uma alteração nesse mastócito ao ponto de ativar eles a determinar a liberação do conteúdo granular e é justamente a liberação desse conteúdo granular que eu mostrei pra vocês aqui que eu listei aqui ó pra vocês estamina heparina prostaglandina leucotriene fator de ativador plaquetário que dá início ao processo inflamatório pessoal geralmente o que também vai induzir um determinado ser uma sensibilidade muito grave ou mais branda é a quantidade de antígeno também então imagine uma situação de um animal ao qual ao momento toda vez ele é exposto àquele antígeno àquele alérgeno sabe-se que esse animal produz uma quantidade muito grande de IGE então cada vez que ele for exposto a esse antígeno é certeza desse antígeno ser encontrado entre aspas por imunoglobulina do isotipo E e sabe-se que esse animal vai ter mastócito distribuído no organismo todo qual que é a resposta disso? o que você espera ter isso no animal? um processo de hipersensibilidade que justamente vai determinar a liberação desses grânulos que vai dar início a um processo inflamatório cada vez maior tá certo? entenderam gente? alguém tem alguma dúvida com relação a esse mecanismo? o porquê que você tem essa ligação IGE antígeno IGE e mastócito? todo mundo entendeu isso? sim? diga Exatamente se não tiver ele não vai ter hipersensibilidade tá? geralmente você tem uma predisposição genética são animais que mais que tem essa predisposição tá? esse é o fator principal relacionado a isso tá? pra não dizer o único em relação a isso não esse mecanismo IGE é só do tipo 1 tá? a gente vai ver que existem outras alergias ele fala assim ah, mas alergia é muito comum você ter em uma população de indivíduos é mas o que eu falei que modifica? são outros tipos de estabelecimento de resposta inflamatória são outros mecanismos iniciados por outras situações tá? no caso de predisposição IGE é justamente a alta produção de IGE que é o fator desencadente bom? em relação a isso tá bem? então vai liberar todo aquele conteúdo granular e qual é a resposta gente? pessoal no fundo tá conseguindo enxergar? eu tô meio pequeno não sei se é a letra aí se não enxergar tenham fé tá? não tô mentindo aqui pra vocês agentes vasoativos tá? estamina que você tem vasodilatação frente a isso com a vasodilatação o que vai ocorrer no processo inflamatório? mais maior aporte sanguíneo maior a chegada também de células inflamatórias tá? estamina vai fazendo broncoconstrição também hipersecreção qual é o sinal clínico ou sintoma que você vê num indivíduo que tem uma rinite por exemplo ou que você tem um problema respiratório uma dificuldade respiratória decorrência da broncoconstrição não é uma tentativa do indivíduo do próprio trato ali do próprio tecido liberar uma grande quantidade de fluido na tentativa de eliminar aquele agente causador daquilo ali processo de hipersecreção em decorrência da liberação de estamina por essas células inflamatórias tá? libera o serotonino vai causar depois vasoconstrição isso aumenta a pressão sanguínea então é uma série de reações em cascata determinando um processo cada vez mais grave tá? não se preocupem com relação a essa cascata inflamação vocês já viram vocês vão ver melhor na disciplina de patologia tá? além de agentes vasoativos que vão agir aí nos vasos sanguíneos você tem os agentes ativadores ativadores do que? causadores de lesão além dessa degnulação você tem uma liberação na série de enzimas capazes de destruir inclusive o tecido normal do organismo não só o agente tá? então proteases vão determinar lesão outro ponto esses vasoativos aí ativam o sistema complemento todo mundo lembra a sopa de letrinha do sistema complemento? então vão liberar principalmente a quebra da C3 o que que era a C3 para o sistema complemento? era o ponto de início praticamente de via alternativa lembram disso? C3B que se ligava a membrana plasmática de células causando destruição então vai virando o que? uma bola de neve que iniciou simplesmente pela ligação de antígeno com o anticorpo acabou envolvendo uma resposta inflamatória ativação do sistema complemento e a gente vai ver que isso resulta em que? em dano tecidual tá? algo completamente olha lá lesão tecidual tá? além disso tem liberação para os granos aí dos outros substâncias inflamatórias prostaglandina prostaciclinas tromboxanos leucotrienos que também vão estar envolvendo chamando mais células inflamatórias para o local e se você tem uma grande quantidade de agente de alérgeno de antígeno na circulação esse animal já tem uma grande quantidade de GE é mais célula para ocorrer essa ligação aqui e isso acaba intensificando ainda mais a resposta inflamatória tudo bem gente? entenderam esse mecanismo? sem dúvidas além disso essas substâncias acabam atraindo que eu falei para vocês outros eusinófilos tá? aqui é outra questão depressibilidade você tem outra atração de células no caso eusinófilo que também é uma célula digamos assim que é ativada em uma formação secundária justamente por essa quimiotaxia pela liberação dos grânulos ali dos mastócitos tá? então você tem liberação de célula inflamatória vai atrair também neutrófilos mastócitos os basófilos ali para o local vão liberar outras enzimas capazes do que? tanto de destruir o agente causador que geralmente essas células principalmente o isinófilo está relacionado a infecção parasitária mas vão liberar enzimas que destruem ainda mais o tecido causando um dano muito maior tá? maior a lesão e maior ainda a inflamação você está vendo o quanto a resposta ela vai evoluindo ao ponto que fica totalmente sem controle qual que é a única solução que seria um tratamento para um animal apresentando hipersensibilidade? ou qual que é a solução quando você tem um quadro de alergia? Cleiton um anti-alérgico um anti-estamínico só que adianta um anti-estamínico se não retirar aquela fonte da alergia? não você tem que fazer essas duas coisas né? então muitas vezes aí o pessoal na alergia que você tem a poeira sai daquele ambiente se chegou ao ponto de você entrar em grande contato você sabe que vai dar uma resposta inflamatória você toma um anti-alérgico um anti-estamínico no caso tudo bem? certo? então resumindo a questão da resposta alérgica você tem a interação do alérgico né? que tem a relação com o mastócito associada né? que vai ter o processo normal da resposta imune né? estabelecida aí mastócito o mastócito vai estar liberando a interleucina 4 que vai ativar a linfócito TCD4 que vai ativar ainda a questão dos eosinófilos o interleucina 4 liberado pelo linfócito teosiliar vai ativar a linfócito B a produzir em o que? IgE tá? frente a isso você tem o que? a ligação tanto de eosinófilo como também masófilo como também mastócito que todas essas células tem receptores para a região FCDGE então associa a ligação dessa IgE ligada ao alérgico e esse complexo aqui imunocomplexo ligado a essas células inflamatórias determina uma resposta alérgica tudo bem gente? entenderam? alguma dúvida? sem dúvidas vamos lá tá? opa claro desculpa tá bem? seria aqui o resumo o organograma da questão da hiperacidade tipo 1 pessoal alguém tem alguma dúvida com relação a esse mecanismo? não? não tem um monte de dúvida se eu falar aqui vai ficar até amanhã? é isso? não? gente esclareçam dúvida não deixa levar e mais que vocês aí que já passaram por essa primeira parte da etapa sabe o quanto todo esse conhecimento prévio que vocês vieram na parte de imunologia básica é necessário para a gente abordar aqui tá? então se vocês lembrarem de terminar a gente para revisa ver alguma coisa tá? pode passar? vamos lá bom aqui são alguns exemplos clínicos relacionados a hiperacidade tipo 1 então você tem problemas muitas vezes de uma anafilaxia aguda que está relacionada à ingestão pode estar envolvido problemas respiratórios de remunantes choque muitas vezes relacionado ao choque anafilático em suínos é muito visto processos aqui são exemplos clínicos que o que resposta pode ter geralmente os cães em decorrência no processo de hipersensibilidade cães é o que mais são susceptíveis da hipersensibilidade tanto é que são variados tipos de alérgios são diferentes formas aí de hipersensibilidade tipo 1 que pode determinar e isso acaba variando os sinais clínicos então desde cianose na hipotensão relacionada à alteração vascular diarreia no caso determina o edema intestinal então inflamação inclusive da parede intestinal vómito depois você tem a lesão textilual desses alérgios fazem na parede não só gásica mas intestinal estabelece todo o mecanismo aí dentro da questão da formação no caso da estimulação do vômito em humanos o que geralmente é visto urticária a coceira muitas vezes é o mais visto as pequenas manchas normalmente vermelhas podem estar evoluindo até determinando convulsões no caso de hemorragia de um sistema nervoso central pode desencadear tudo bem? pessoal alguma dúvida de hipersensibilidade tipo 1 podemos virar a página para tipo 2 então vamos lá aquilo que eu falei o processo de hipersensibilidade vai resultar num processo inflamatório isso para todos os tipos de hipersensibilidade o que vai mudar o agente causador e o mecanismo até chegar nessa resposta inflamatória então a gente vai basear nessa diferenciação dos tipos de hipersensibilidade nessas duas situações quais são os fatores determinantes e o mecanismo para que chegue nesse processo inflamatório agudo a hipersensibilidade tipo 2 ela foge do que a gente está acostumado que eu falei para vocês na 1 que são essas alergias tradicionais a hipersensibilidade tipo 2 já é uma destruação celular mediada exclusivamente por antipópolis está associada à reposição principalmente à reformação de imunos complexos só que de uma forma muito distribuída no organismo a hipersensibilidade do tipo 2 se a gente quisesse colocar digamos assim quais são os tipos entre os tipos de hipersensibilidade do tipo 1 um modelo que caracteriza bem a hipersensibilidade do tipo 2 seria a transfusão de um tipo sanguíneo errado para um receptor então se você pegar uma pessoa que é A positivo o A vamos colocar só em relação a esse fator que é do tipo A passar o sangue de uma pessoa do tipo A para o do tipo B o que que isso desencadeia nesse indivíduo que recebeu com certeza ele vai rejeitar esse sangue você tem o processo o que? falta aí você não são compatíveis compatíveis em que? em todas as estruturas presentes nas células sanguíneas desde substâncias plasmáticas proteínas plasmáticas uma série de fatores tá certo? tá? a hipersensibilidade do tipo 2 é justamente esse tipo de resposta inflamatória como dei exemplo no caso de uma transfusão sanguínea que seria de sangue não compatível tá? é muito visto também na questão de transplantes e também como a gente falei pra vocês na questão de transfusões então as doenças hemofílicas entram aí como grande exemplo de hipersensibilidade do tipo 2 vocês lembram de uma doença provavelmente vista aí na época do segundo grau chamada de eritroblastose fetal vocês lembram disso? não lembra de um segundo grau pelo menos não sou tão velha assim mas tinha acho que ainda ainda tem não sei se cai nos vestibulares ou mesmo se isso mas tem tá qual que é o grande a base praticamente o princípio da eritroblastose fetal não seria uma incompatibilidade do sangue né do feto ao menos do filho com o sangue materno não é justamente isso? frente a esse contato você tem uma série de respostas inflamatórias incorrentes no feto capaz inclusive de causar morte não é isso? tá então essas doenças hemofílicas elas também são comuns nos animais domésticos inclusive a gente vai falar que existe a eritroblastose fetal uma das espécies noais susceptíveis são os equínos tá nesse mesmo princípio relacionado ao humano tá bom então é muito comum a hipercidilidade se dá com relação aos antígenos de grupos sanguíneos então se a gente for observar num eritrócito por exemplo numa hemácia ela modifica de um tipo sanguíneo pro outro então você pega por exemplo a estrutura com relação até a antigenicidade é totalmente diferente os receptores em decoentes pra ação seja receptores pra hormônios uma série de fatores são totalmente diferentes com relação aos tipos sanguíneos e a gente sabe muito bem os tipos sanguíneos em humanos né mas principal ainda você tem outros fatores de compatibilidade você tem fator RH você tem questão de saturação de proteína plasmática você tem uma série de fatores que incluem por exemplo numa primeira análise no caso de um transplante de órgão por exemplo em medicina veterinária especialmente quando a gente fala em animais domésticos esta questão de diferenciação com relação a grupos sanguíneos ela é muito maior só em bovinos já foram descritos mais de 40 tipos sanguíneos lógico fazer transfusão em bovinos é muito difícil né praticamente com os benefícios não se vai em cães já é muito alto também tá em equínos também é muito alto tá certo não que isso ocorra realmente mas você tem aí questão também de fazer o teste de compatibilidade no caso de doação em cães também que é uma prática mais comum de transfusões da medicina veterinária tá além da superfície de eritrócito que é a questão estrutural de eritrócito o fator genético também está relacionado que eu falei pra vocês que vão interferir em outras situações então se esse grupo de substâncias entrar em contato a um organismo que não o reconhece como algo próprio obviamente que esse conjunto aí de substâncias vai ser observado vai ser visto por aquele indivíduo como um antígeno até falar aqui né antígeno estranho não existe antígeno comum antígeno é uma redundância aqui então frente a esse antígeno frente a esse corpo estranho ou essa quantidade de proteínas e compostos aí estranhos que o indivíduo está entrando em contato logicamente esse indivíduo vai induzir uma resposta imune contra esses fatores tá certo então vai produzir anticorpos às vezes né que são chamados aí anti-antígenos também relacionados a isso tá então grande parte da epistudar tipo 2 ela está associada aos grupos sanguíneos justamente por quê principalmente em humanos isso aqui está associado a medicina veterinária é mais em cães por quê porque o animal quando ele recebe um suporte sanguíneo quando ele recebe esse sangue de um doador o volume ele é muito grande e como que se dá a resposta então imagine todo aquele sangue que o animal está tendo todo aquele composto celular no sangue de um doador sendo passado por esse animal que é né recebendo esse sangue e nesse sangue ser visto por esse animal como algo estranho que deve ser eliminado imagine a intensidade da resposta imune que vai determinar nesse animal então vai ser criado anticorpos células né resposta imunicelular tudo contra todo esse conteúdo sanguíneo que foi passado para esse animal é muito pouco ou você acha que é muito intenso esse tipo de resposta imune? é muito em decorrência da grande quantidade de estruturas ao qual ele vai ter que combater frente a isso o que que a gente tem? uma resposta a altura da quantidade de antígeno só que aí não tem mais uma predisposição entre aspas genética influenciando muito igual que a gente viu na hepaticidade tipo 1 todo indivíduo aqui se não receber um sangue ao qual é compatível ele vai ter uma resposta a altura da quantidade desses antígenos presentes no sangue quanto mais vezes ele entrar em contato maior vai ser estimulação mas geralmente quando a gente fala de transfusão sanguínea e transfusão errada ainda no sangue praticamente a única opção a única alternativa que ele tem ou a única vez que ele entra em contato é essa única vez que muitas vezes pode até determinar óbito também causar morte também tá? então imagine a quantidade de proteínas envolvendo questões celulares proteínas plasmáticas o qual o organismo que está recebendo esse sangue ele vai ter que eliminar então a resposta imune dele vai ser a altura dessa quantidade de antígenos que ele está recebendo frente a isso o que vai ser determinante aqui no processo de pensilidade tipo 2 a resposta para justamente na tentativa de eliminar esses antígenos aí que incluem também células inflamatórias tá certo? então você tem uma hiperestimulação desse todo esse processo imunológico como também um processo inflamatório também tá? e onde está acontecendo isso no animal? em todo o animal em todo o organismo né? então as proteínas têm acesso principalmente para os principais órgãos vascularizados ao qual por exemplo rins pulmão coração principalmente os órgãos mais vascularizados eles podem sofrer a ação daquelas proteínas degradadoras liberadas por mastócitos por exemplo inclusive causando dano tessidual problema em órgão também tá? aqui é só o que a gente já falou passar um pouco mais do que a gente já falou que é fundamental logicamente uma transfusão você ter o mesmo perfil o mesmo tipo sanguíneo então hemácias todo aquele conteúdo celular eles têm que ser os mais idênticos possíveis tá? se isso não ocorrer o que que vai acontecer? a destruição né? formação de aglutinação de imunocomplexos quebras aí de massa destruição então vou vendo o quadro de hemólise justamente informa aí que isso daí acaba estimulando a opcionização determinando o processo de fagocitose e consequentemente todo esse processo vai determinar uma lesão tá? qual que seria a lesão? a destruição desse grande número de hemácias tudo bem? então você pega um animal que geralmente ele está debilitado que ele precisa receber esse sangue tendo ainda ocorrendo nesse animal um processo altamente danoso que é o processo de presensibilidade qual que é a evolução de um quadro de um animal de presensibilidade tipo 2? morte tá? geralmente isso acontece tudo bem? quanto maior a quantidade de sangue maior a gravidade óbvio tá? então notem que aí eu dei o exemplo do caso da IgE que seria uma dessas imunoglobulinas envolvidas mas a IgM também ela vai se ligar justamente nessa hemácia estranha porque a estrutura da hemácia o organismo reconhece como algo estranho então ela vai produzir vai induzir resposta imune contra esse corpo estranho frente a essa hemácia vai ocorrer a destruição causando a hemólise essa hemólise vai elevar a taxa de hemoglobino no sangue elevando a taxa de hemoglobino no sangue você vai ter quadros aí relacionados como a hemoglobinúria tá? que é a hemoglobinúria perda de hemoglobina na urina tá? então a urina vermelha ali esse quadro de hemólise vai liberar fatores que vão determinar coagulação sanguínea isso onde está ocorrendo tudo isso gente? dentro dos vasos então nesse ponto aqui você vai ter uma coagulação sanguínea totalmente disseminada no organismo intravascular mas uma coagulação em decorrência do oxigênio e formação de plaquetas não em decorrência da liberação da formação de imunocomplexos dentro da circulação tá? então aí é vários anticorpos se ligando a diferentes hemácias aí no qual foi feita a transfusão e logicamente tudo isso daqui vai causar o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada uma vez isso instaurado o que que vai o que que isso pode determinar de mal pra esse indivíduo? o que que isso pode acarretar uma coagulação intravascular e olha essa palavrinha aqui disseminada o que que um coágulo dentro da circulação sanguínea pode determinar no pro animal? obstrução de uma de um capilar obstrução de uma via sanguínea pode muitas vezes você pode determinar inclusive necrose tecidual em decorrência de você não ter mais a chegada do sangue em decorrência de um coágulo que está impedindo a chegada desse sangue de um coágulo sendo quebrados ali, que não incluem no sistema complemento, que são agentes vasoativos. Opa, o que são os agentes vasoativos que a gente viu na hipersensidade tipo 1? Vão causar o quê? Gente, vocês estão muito cansados ou realmente estão com muita dúvida? Ou os dois? Os dois? Hã? Lesão inflamatória. Vai causar uma lesão inflamatória. Geralmente, a associação desses agentes vasoativos vai determinar um choque no animal. O que seria o choque? Praticamente a falência de todo o processo, tanto os órgãos como também a questão da vascularização. Vai determinar uma inflamação totalmente disseminada associada à queda de suporte sanguíneo. Tá bom? Então, frente a isso, você não tem a vascularização adequada. Cai a pressão arterial desse animal. Esse animal começa a ter uma perda também, uma diminuição do batimento ou frequência cardíaca. Se você não tem, que acaba diminuindo a bomba, que não vai diminuindo a bombeamento de sangue, se você tem, no caso, um coágulo interrompendo, dificultando a chegada do sangue até os órgãos, o que que isso resulta? Cada vez isso aí vai ficando, vai se intensificando. No início, tem uma parte aqui, quando entra o processo vasoativo, o organismo, ele entende, quando você tem uma dificuldade no aporte sanguíneo, o que que vai fazer com a frequência cardíaca? Vai aumentar. Ele vai tentar suprir essa falta de sangue, chegar. Só que essa falta de sangue, muitas vezes, vai se acomodando e você não tem o aporte sanguíneo. Muitas vezes, essa questão do maior aumento da frequência cardíaca, aumentando a frequência, a pressão sanguínea também, pode determinar a hemorragia. Você pode ter lesões. Essa perda sanguínea, muitas vezes, determinando por aquela coagulação intravascular disseminada, já começa a interferir o que? Numa outra situação. Você não tem aporte sanguíneo, muito menos, para o funcionamento do próprio coração. Frente a isso, você vai ter o que? Uma diminuição no movimento, uma perda da função, ao ponto que isso daí acaba evoluindo para um quadro de morte. Tá certo? Que acaba evoluindo aí. Tudo bem? Dúvidas com relação a esse mecanismo? Com relação a hipercicidade do tipo 2? Sim ou não? Não? E aqui, só para mostrar para vocês, com relação às diferenças em bovinos, em bovinos você tem 11 grupos sanguíneos. E cada grupo desses daqui ainda é dividido em subgrupos. Então, você vê o quanto é difícil você verificação. E, logicamente, para a aplicação clínica disso, de uma transfusão sanguínea em bovino, jamais vai ter. Não tem como. Só o B, são 60 novos tipos de antígeno. Então, diferentes fenogrupos. Então, isso acaba dificultando ainda mais a questão de estabelecimento que isso pode acontecer. Tá certo? Então, você ter sangue idêntico, ter o mesmo tipo sanguíneo de um animal para o outro, mesmo tendo a mesma consanguinidade, muitas vezes, do mesmo sucessor, dente aí, dificilmente você vai ter um sangue idêntico, altamente compatível entre os grupos. Geralmente, daqui está mais associado o estabelecimento de grupos sanguíneos para a identificação de animais em sociedades de raça. Então, cada vez mais você tem esse envolvimento genético, para a identificação, ou raças cada vez mais puras, a purificação está relacionada ao mesmo grupo sanguíneo também. Mas só para mostrar para vocês que pode ocorrer doença hemolítica em animal, caso seja aplicado. No entanto, as doenças hemolíticas em animais, realmente, o que eu falei para vocês, estão relacionadas, mas em bezerros recém-nascidos, no caso, de você ter alterações no sangue desses próprios animais. Como que pode ocorrer essa alteração no sangue de um próprio animal, sem que ocorra transfusão? Vocês vão ver com a professora Valesca, essas duas doenças aqui, chamadas de anaplasmose ou babesiose, chamada tristeza parasitária bovina. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. Justamente, são dois protozoários que determinam a infecção em hemácias. E essa alteração em hemácias, obviamente, leva a uma estimulação da resposta imune. O sistema imune do indivíduo acaba determinando a formação de anticorpos, uma resposta imune, contra essas hemácias infestadas de protozoário, de babésia ou anaplasma. Então, o que vai acontecer? Essa mesma situação aqui, vamos voltar aqui. Hemólise vai ativar o sistema inflamatório, e aí você tem uma apatia em decorrência, formação de coagulação intravascular, dependendo da infestação parasitária, se ela for muito alta, isso pode acontecer determinando a morte também. Tá certo? Então, é massa desinfectada. Vagos sensibilizados, no caso do touro, mesmo fenogrupo, por associação com sanguinidade, também pode determinar. Pode acontecer. Mas o principal exemplo, que pode estar envolvido em deprecidade tipo 2, é quadro de anaplasmose ou babesiosa. Mas aí de origem infecciosa. Podem estar associados aí também. Tá? Só um outro exemplo. A questão dos ovinos, também tem uma diferenciação com relação aos grupos aí também. Tá? Sanguíneos. Pode acontecer doença hemolítica em recém-nascido também. Na mesma situação da eritroblastose fetal. Tá? Podem estar associados aqui. Mas muito difícil de acontecer. Só estou mostrando para vocês essa dificuldade da consanguinidade. Tá? Isso é muito difícil de acontecer. Tá? Equínos, também tem a mesma situação. Tá? Só que a grande diferença aqui é que o quadro hemolítico, principalmente em potros recém-nascidos, ela é mais comum dentro das espécies de animais domésticos. Tá? Em decorrências, você tem uma diferença muito grande entre justamente o garanhão e a égua. Quando você tem justamente um cruzamento entre animais, que consequentemente, né, ou de... consequentemente, não, probabilisticamente, tem uma consanguinidade completamente avessa, uma do outro, a possibilidade de gerar um animal que também tem uma consanguinidade diferente da mãe, da égua, é muito grande. Então a probabilidade, ela aumenta muito com relação aos equínos, em decorrência dessa dificuldade também de diferente consanguinidade entre os pais, vamos colocar assim. O garanhão, quando a égua, vocês são dificilmente, tem o mesmo, dificilmente são consanguíneos. Essa dificuldade, essa diferença de tipos sanguíneos vai gerar muito frequentemente um animal diferente tipo sanguíneo da mãe. Então ao nascimento, em todo o processo de nascimento com relação a isso, você tem contato do sangue materno com o sangue do feto, né, do produto, do potro. Isso gera um quadro de doença hemolítica em potro recém-nascido, que se não cuidado, muitas vezes, ou não observado, leva a óbito, tá, a maioria das vezes. Então isso é muito comum, só que o muito comum que eu falo é em torno de 10% dos nascimentos gera quadros de doença hemolítica. E isso dentro de uma cultura é muita coisa, tá? A gente observar aqui. Isso aqui só mostrando a doença hemolítica do recém-nascido, as diferenças, né? Então há positivo, negativo, deu só um exemplo aí dessas diferenças de consanguinidade. Cães também têm a mesma situação, tá? E cães aí, gente, têm maior dificuldade, têm maior importância, porque são justamente dentro da população de cães que você tem maior atividade de transfusão sanguínea. Então você pega muitas vezes cães de grande porte, são grandes, né, principalmente voadores aí de cães, muitas vezes para centros veterinários, o próprio hospital veterinário também, né? Então a maioria dos grupos sanguíneos dos cães tem grupo sanguíneo A, tá? Apesar de você ter vários tipos já descritos na literatura, o grupo A, ele é muito frequente. Então é muito provável, principalmente cães de grande porte, né, de raças aí de grande porte, eles têm o mesmo tipo sanguíneo. Então isso torna-se muito mais fácil, mais frequente o uso de transfusão sanguínea nessa espécie em decorrência do grupo A, principalmente, que é muito comum na literatura de doença, tá? Especialmente de grande porte, que logicamente é o animal mais doador, né? Ninguém vai pegar um pincher para ele ser um doador, né, animal. Logicamente vai pegar aí cães de raças, labrador, mastife, por aí em diante, né? Em diante. Então tornam-se as transfusões mais seguras, mais fáceis, né? Então lá, 60% da população, eles são lá, tá? A doença hemolítica, frente a isso, é muito rara. Mesmo você tendo cruzamento de cães em diferentes tipos sanguíneos, não vai gerar hoje, sempre, de maior parte das vezes, gera consanguinidade com a mãe. Tá? Então a doença hemolítica aí do recém-nascido é muito rara de acontecer. Tudo bem? Gatos é mais fácil ainda, tá? Gatos aí, geralmente o grupo sanguíneo ele é AB, tá? Tem casos descritos aí de alguns grupos, de algumas variantes aí, sendo grupo A e grupo B, mas a maioria é grupo AB também. Gato pode ser doador de sangue? Pode. Tá? Geralmente as transfusões se tornam mais seguras ainda. Diga. Por mais que você tenha segurança, aquilo que eu falei, geralmente 60% dos cães são no mesmo grupo. Só que além do tipo sanguíneo, você tem a questão de outros fatores. Como por exemplo, você teria um fator RH pra cão, mas não é o RH, é um outro fator dado o nome que agora não me recordo. Sim, tem. Tem. É muito comum, principalmente os cães de grande porte. Então, se você pega a mente e cães, é assim, é um azar muito grande você encontrar um animal que não seja compatível. Então, tanto é que é muito comum entre as clínicas, os centros, você ligar. Você, ó, preciso de um animal, grande porte, pra doar sangue, que eu estou numa cirurgia aqui, esse animal vai precisar receber um volume sanguíneo. Uma bolsa de sangue por aí. Então, faz a doação geralmente emergencial. Muitas vezes essa emergência não dá nem tempo de fazer o teste de compatibilidade. A tendência é que você tenha um sucesso, mas você corre o risco sim. Na primeira vez, o que você não vai fazer o problema, é que você não vai fazer o problema. Sim. Você por fazer assim, não leva o seu risco. Exatamente, porque você está, você está, exatamente, gente, olha lá, um colega de vocês é muito importante nisso, porque a gente está falando, justamente, o princípio é esse, é hipersensibilidade. A primeira vez ele pode responder, você pode ter uma resposta inflamatória, caso não seja compatível. Se ele entrar em contato com uma segunda vez, ele já foi pré-exposto, ele já está hipersensibilizado. Então, a resposta que se tem inflamatória, ocorrência da imunidade, ela vai ser muito maior. Podendo, inclusive, causar até uma morte súbita, dependendo do animal. Exatamente isso. Quando o animal pesca, não é? Sim. É, na primeira, muitas vezes, você tem mais tempo até de atuar com uma terapia, alguma coisa assim. Né? Exatamente. Já vai estar exposto, ele vai responder mais exageradamente ainda, mais intensamente. Exatamente. Tá? E aqui, ó, nos gatos, 75% até 95% da população estão lá. Né? Então, a diferença aí é justamente nesses dois aqui, no perso e no himalaio, que tem aí, que são do outro grupo, do grupo B. A maior parte, não que todos os persos e himalaio são do grupo B. Não, você tem espécies, você tem representantes dessas raças que podem ter do grupo B também. Tá? E aí, você tem a doença hemolítica do recém-nascido também. Tá? Se bem que tem gato aí que pode doar para o cachorro, porque tem uns bitelos grandes também, né? Uns gatos aí, uns peças também. Dúvidas com relação à persidilidade tipo 2? Então, falando de persidilidade tipo 2, vocês lembram dessa questão de diferença, né? De tipos sanguíneos. Tá? Em relação à coagulação intravascular disseminada. Tudo bem? Bom. A 3 e a 4, elas apresentam mecanismos mais simples, tá? A 3, ela está associada também, ela tem uma certa similaridade com relação à persidilidade tipo 2, tá? Também decorrem de respostas inflamatórias, mediadas por imunocomplexos. Mas aqui, ela tem uma interação muito mais associada a uma grande concentração desse imunocomplexo. Então, por exemplo, você tem infecções sistêmicas, por exemplo, de ocorrência da alta viremia, né? De uma bacteremia, por exemplo, ao qual, né? Você tem uma infecção sistêmica, ou seja, bactérias, vírus, pulares, fungos, o que seja, amplamente disseminados no organismo do animal. Geralmente, essa disseminação, ela ocorre dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Então, essa disseminação faz, muitas vezes, que você tem uma grande concentração desse agente invasor na circulação sanguínea do animal. Tá? Logicamente, que você tem uma grande concentração, isso vai induzir uma resposta imune muito grande também. E, geralmente, os locais, os locais, o local, melhor, né? Onde ocorre justamente a ação do sistema imune contra esse agente invasor, são nos vasos sanguíneos. Então, imagine formando a mesma coisa de deprecidade tipo 2. Em vez da imácia ser uma bactéria, ser um vírus, ser um protozoário, um fungo, tá? Uma levedura, aí, por exemplo. Ocorre a ligação de anticorpo, formando a opcionização, e vai formar, realmente, uma verdadeira rede de complexos. Agente infeccioso, anticorpo, agente infeccioso, anticorpo, ligando, formando uma grande massa dentro da circulação sanguínea. Quanto maior esse imunocomplexo, maior essa rede de antígeno e anticorpo, maior é o peso molecular disso também, concordam? Mais difícil desse complexo estar relacionado a conseguir ser levado pelo fluxo sanguíneo. Concordam ou não? Então, quanto maior o complexo, mais fácil dele ser levado para a parede dos vasos. E é justamente isso que ocorre. A hipersensibilidade tipo 3 é a reação inflamatória em decorrência da deposição de imunocomplexo em vasos sanguíneos e em outros locais do organismo, a gente vai falar. Só torna isso, e isso geralmente é normal em tudo que é organismo, só que isso só é ativado e causa uma resposta inflamatória muito grande em decorrência dessa ativação pelo sistema complemento. Então, a gente vai ver que o sistema, vocês viram isso, melhor dizendo, que o sistema complemento para ele ser ativado são de duas formas. Ou via clássica ou via alternativa. Lembram disso? Via clássica pela alteração, ligação lá do, também da imunoglobulina, o antígeno associado, ligado à célula, e você tem ali a liberação, a devoração do C1 e por aí em diante vai embora. A alternativa é já desobramento espontâneo da C3, lembram disso? Da quebra em C3A, C3B, a gente vai ver um pouquinho de que isso funciona, tá bom? Aqui o que eu falei para vocês, com maior a deposição de imunocomplexo, maior vai ser essa possibilidade de estimulação, tá? Todo mundo lembra disso daqui. Quando você tem um anticorpo, seja ele específico ou não, IgM ou IgG, ele se liga na região FAB ao antígeno, certo? Na região é variável aí do anticorpo, cadeia leve, cadeia pesada. O que que fica exposto? A região FC. Essa região FC, quando ela se liga com a proteína C1, que está amplamente distribuída, disseminada ali no plasma, distribuída, melhor dizendo, o que que isso vai determinar? Todo mundo lembra de onde é essa proteína C1? Isso, a proteína plasmática, liberada lá por hepatócitos, que cai na corrente sanguínea e tem ampla concentração. A partir daí que ocorreu essa ligação da proteína C1, a imunoglobulina com o antígeno dá início ao quê? A via clássica do sistema complemento, certo? Tudo bem? Tudo bem? A partir daí tem como controlar? Não. Uma vez iniciada a via clássica, ela vai até a formação do complexo de ataque à membrana, lembram disso? Formação lá daquele complexo inteiro, causando lá, né, formando lá, formando um porinho, uma porinha e tudo mais, distribuindo, eliminando toda, destruindo uma célula, tá certo? Isso daqui seria um complexo normal, seria uma forma normal de ativação. A diferença é que essas ativações, elas podem ter função geralmente sistêmica ou local. Local quando? Depende do acesso de anticorpo ou a deposição desses imunocomplexos em tecidos. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, um quadro infectoso respiratório, você tem lá um vírus, né, que acaba infectando, ele vai ter ali as células apresentadoras de antígeno que vão fagocitar, vão gerar a formação de anticorpo e muitos desses vírus já são neutralizados pela ligação de anticorpo. Vão ter todo o processo de opcionização, muitas vezes, sendo destruídos ou não por células fagocíticas. Só que grande parte desses vírus que vão estar sendo ligados por anticorpos, eles são verdadeiros imunocomplexos. Então eles podem ser depositados nesses tecidos, tá certo? formando verdadeiras redes aí de imunocomplexos, tanto na parte vascular como também no próprio tecido, tá? Na região intersticial. Se isso daqui acontecer, o que que vai determinar? Uma resposta inflamatória, só que local, naquele processo ali que está recebendo a inflexão, que tem processo de inflamação. O que até agora é normal. Isso é o que se espera de estabelecimento de uma resposta imune no indivíduo. Certo? Seria aí as etapas, né, de eliminação do agente. O problema é quando você tem justamente o quê? Um animal hipersensível àquele estímulo. Se você tem um animal hipersensível, você concorda que a partir do momento que ele entrar em contato com esse antígeno, ele não vai produzir de forma muito mais intensa imunoglobulinas, consequentemente uma resposta inflamatória muito mais intensa? Sendo assim, vai determinar um dano tecidual muito maior também. E esse dano tecidual, esse problema no caso de hipersensível, ele é muito mais grave quando você tem no processo sistêmico. O qual o vírus, muitas vezes o agente infeccioso, o antígeno, ele está amplamente distribuído no organismo do animal. Especialmente no sistema vascular. Onde vai ser feito, feita a deposição, foi formado, anticorpos vão se ligar a esse antígeno que está circulante no organismo do animal e vai se ligar formando também imunocomplexo. Esses imunocomplexos vão ser depositados aonde? Vão estar localizados somente? Não, vão estar amplamente difundidos, distribuídos em tudo que é órgão. E eles vão ser depositados aonde? No endotélio vascular. O que acontece quando liga? Isso daqui, esquece umas tostas aqui. Você não vai ter isso daqui? O antígeno ligado ao anticorpo. E na região do anticorpo, você tem uma região chamada FC que permanece livre. Para se ligar com o que aqui? Qualquer tipo celular. Se essa região FC se ligar às células do endotélio vascular, digamos que isso aqui seja o vaso, o sangue correndo. Se ligando aqui, na região do endotélio vascular, o que isso também determina? Que a gente já viu no hipersensibilidade tipo 1. Na 2 também a gente viu. Isso acaba determinando a liberação do quê? Ou determinando a atração de que tipo celular para aquele local? De células do sistema o quê? Inflamatório. Então vão estar presentes ali. Essa ligação vai fazer com que essas células liberem determinadas citocinas, atraindo células inflamatórias para esse local. Quando chegam as células inflamatórias nesse local, o que vai causar? O que essas células inflamatórias carregam dentro? O povo fala, mas tem vergonha. Grânulos. Vão determinar grânulos. Vai ocorrer a degranulação também de mastócido, também de osinófilo, de basófilo. E todos aqueles grânulos vão ter funções o quê? De destruição, não só desse complexo, mas também do tecido. Destruindo o endotélio vascular, o que vai determinar de problema para um animal quando você tem destruição dos vasos? Hemorragia. E se for sistêmica, uma hemorragia totalmente disseminada no organismo do animal. Tá certo? Tá bom, professor, mas quando você tem um antígeno circulante no sistema vascular amplamente distribuído, isso, por exemplo, não ocorre, por exemplo, de um vírus infectando ali, que você está distribuído no sistema, não vai ter também essa mesma ligação? Vai. Só que o que a gente fala de hipersensibilidade? A gente falou, você já tem uma sensibilização prévia. E associada a fatores genéticos, isso varia de indivíduo para o outro. Por exemplo, o que eu falo para vocês, muitas vezes isso já está em discussão, juntando imunologia para microbiologia. Para falar um pouquinho disso daí. Todo mundo aqui já ouviu falar da dengue hemorrágica? Um dos processos relacionados à dengue hemorrágica está um processo de infersensibilidade tipo 3. Isso não tem comprovação, é uma das hipóteses que pode sugerir dessa ampla hemorragia determinada. não só na pele, que mostra aquelas manchas vermelhas e tudo mais. Mas qual que é o grande problema? Nos órgãos, principalmente órgãos amplamente vascularizados, como o rim e pulmão. Isso é uma das hipóteses atribuídas até agora, não se sabe. Mas isso, teoricamente, tem fundamento. Certo? Exatamente disso aí pode acontecer. Então, isso vai fazer, tanto localmente como sistêmico, você vai ter o quê? O acúmulo de células inflamatórias naquele local. Tendo acúmulo de células inflamatórias no local, você vai ter degraulação, liberação desses grânulos, que são, vai ter agentes vasoativos, agentes inflamatórios também. E se for sistêmico, o prognóstico é mais ruim ainda. Mais ruim é bom, né? Pior. Tudo bem? Então, é necessária uma sensibilidade prévia. Por exemplo, você pega um animal lá, injetou um determinado antígeno, depois de horas é formada uma resposta inflamatória aguda. Isso daqui é normal. Normal. É isso que tem que ocorrer. Agora, você pega um animal, que se ele já foi sensível, se ele já é sensível, se ele já foi sensibilizado previamente, essa resposta vai ocorrer com muito mais intensidade, muito maior velocidade. Então, a tendência de você ter uma resposta inflamatória, até maior. Então, o problema disso acontecer, volta aqui nesse slide, é quando ocorre no sistema, de forma sistêmica, e principalmente no sistema vascular. Ok? Só um grande exemplo para a gente relembrar aí. Tá? Essa infiltração neutrofílica, que eu falei para vocês, vai determinar a liberação dos granos, vai causar hemorragia, vai causar um edema, trombose, infiltração mononuclear, ou seja, um processo inflamatório agudo, ao qual, muitas vezes, pode determinar até a perda da função. Tá? Então, notem aqui, uma invasão de vários núcleos, aqui você tem uma inflamação em tecido conjuntivo, aqui, e a deposição, ou infiltração, de grande quantidade de células inflamatórias no local aí. Tá? Mostrando para vocês só um desses exemplos. Ok? Vamos entender um pouquinho o mecanismo. Tá? Para a gente formalizar, depois a gente vê a questão de vocês terem alguma dúvida com relação a isso. Isso daqui, é o que geralmente acontece. Normalmente. Tá? Se você tem a presença do antígeno, vai ser gerada toda uma resposta imune, no qual vai ocorrer a ligação antígeno-anticorpo, formando imunocomplexo. Tudo bem? Tá? A deposição de imunocomplexos, que eu falei para vocês também, quando você tem um antígeno, ligado ao anticorpo, principalmente, aí, tanto GM e GE, por exemplo, e essa região FC, ela está livre, e se tiver na circulação sanguínea, se ligar a essa proteína aqui, C1, não vai ser início do sistema complemento? Vai. Então, além dessa interação antígeno-anticorpo, você tem ainda por parte desse anticorpo, a região FC livre, que pode se ligar tanto ao endotélio vascular, como também a proteína C1 do complemento. Então, você tem duas vias aí também de ativação. Pode ativar o sistema complemento, está certo? Como também, por parte de toda a cascada do sistema complemento, alguns componentes, como principalmente C5A, C3A do sistema complemento, são fatores de atração de células inflamatórias para o local, chamados fatores quimiotáxicos. Isso faz com que ocorra o quê? A presença de grande quantidade de células inflamatórias, principalmente neutrófilos, naquele local onde você tem a deposição de imunocomplexo. Tudo bem? Estão acompanhando, gente? Suicínio? Além disso, o que vai acontecer? Esses imunocomplexos, eles podem ser fagocitados, o que se espera de uma resposta imune. Resposta imune inata, aqui no caso. Inespecífica. Vai ocorrer o quê? A fagocitose por parte desses macrófagos. Esses macrófagos não são células apresentadoras de antígeno? Então, a partir da fagocitose, de todo esse imunocomplexo, por parte de macrófago, esse macrófago não pode apresentar esse antígeno fragmentado e tudo mais para células especializadas do sistema imune? Pode ou não pode? Pode. Isso vai fazer com que ocorra o quê também? Ele libera citocinas, tanto para ativar uma resposta imune específica, como também citocinas que, em contato com mais neutrófilos, vão ser fatores também quimiotáxicos para os neutrófilos chegarem naquele local. Então, você tem estimulação neutrofílica, tanto de uma resposta imune normal, que desencadeia, como também pela ativação do sistema complemento. Então, esse fator acaba sendo o quê? Mais intenso ainda. Tudo bem? Quanto maior a quantidade de antígeno, maior vai ser a formação de imunocomplexo, maior vai ser a ativação do sistema complemento, como também maior vai ser a estimulação da resposta imune. Resultando no quê? Num acúmulo de neutrófilos maior ainda. Tudo bem? Tá? Frente a isso, né? Falei da fagocitose, no caso, vai acumular mais esses neutrófilos. Esses neutrófilos, ao chegarem no local, vai determinar toda a degranulação, liberação de estamina, todos aqueles componentes que eu falei para vocês, leucotrienos, prostaglandina, uma série de fatores mediadores da inflamação. E você tem a liberação aí de proteases, como também a formação de radicais livres, que isso vai determinar o quê naquele tecido? Bem? Essas proteases, degranulação de neutrófilos, vai ocorrer o quê? No sistema vascular ou mesmo num local, por exemplo? A destruição daquele tecido. Associado ainda ao macrófago, você tem ainda a liberação de óxido nítrico, que acaba interferindo ainda mais nisso. E isso resulta na destruição tecidual. Vocês estão vendo que uma coisa, quanto maior essa quantidade de antígeno, maior a estimulação de anticorpo, maior a formação de imunocomplexos, isso vai aumentando. Isso vai aumentando. E a gente está falando do quê? Hipersensibilidade. Se é um animal já estimulado anteriormente, maior vai ser a resposta imune contra aquele antígeno. E associado ainda maior a concentração de antígeno, essa hipersensibilidade passa a ser maior ainda. Maior acúmulo de neutrófilos, maior degranulação, maior a destruição tecidual. Estão entendendo, gente? Simultaneamente. Simultaneamente. Tudo, simultaneamente. Como também a apresentação do antígeno, ela pode ser aos poucos. Então, se o animal continuar sendo apresentado aquele antígeno, aquele alérgico, ele vai determinar cada vez um processo de maior sensibilidade ainda. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Hipersensibilidade tipo 3? E só um exemplo com relação à forma sistêmica, é isso que acontece aqui. Você tem a formação dos antígenos, que vão se ligar, formando imunocomplexos. Essa região FC que eu falei para vocês, ela pode ser depositada no endotélio vascular. Frente a isso, você tem estimulação de células, atração de células inflamatórias, que vão liberar citocinas, ou agentes vasoativos, causando o quê? O aumento da permeabilidade vascular aqui. Então, mais células vão chegar para o local. E ali naquele local, vai ser distribuído, você vai ter um processo inflamatório, lesionando, causando também a formação de liberação, no caso de hemorragia, como também depois você ter a formação de uma cicatriação endotelial também. Agora, isso daqui é na forma disseminada, totalmente de forma sistêmica. Isso acaba determinando um grande problema aí. Tudo bem? Aqui é a mesma situação que eu falei para vocês, não muda nada com relação a isso, só que é a forma mais sistêmica, que você vai ter tantos grandes problemas. A deposição desses complexos em vasos sanguíneos de alguns órgãos. Então, você tem muitas vezes, isso acaba interferindo na filtração glomerular, causando lesões nos órgãos. Então, no caso de articulações, causando o quadro de artrite, que é a deposição de imunocomplexo. Glomelo nefrite, no caso, deposição nesses pequenos vasos aí, principalmente de órgão vascularizado, que é o rim. Então, isso acaba determinando a interferência e uma má função. Tudo bem? Pessoal, vocês têm aula depois ou não? Vocês aguentam mais dez minutinhos, no máximo? Por favor, tenha um fé. Vou. Por favor. Que a quatro é rapidinho. Aqui, só alguns exemplos. O quadro do glomerulo nefrite. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um corte histológico de glomerulo, o qual é um emaranhado de vasos, de capilares. E notem que ao redor desses capilares, você tem, tudo bem, a foto não está muito boa para ver, mas estão vendo todo esse conteúdo basófilo aqui, no espaço intersticial do nefro. É tudo deposição de células mononucleares aí, neutrófilos também. Exatamente, picora e basofílico, são células granulócidas aqui. Aqui é a mesma coisa. Estão vendo esse monte de pontinho aqui? Poxa, são núcleos justamente de neutrófilos. Então, isso acaba determinando lesão. Causas infecciosas que podem estar envolvidos também, estreptococcus equi, podendo causar mais alterações também em pele dos animais. Estafilococcus aureus, quando o animal é hiperestimulado, se vê hipersensibilizado, causa um quadro de dermatite bastante infeccioso, bastante disseminada. A girofilariose, o verme do coração, está associado também a quadros de glomerulonefrite. Já que está no coração, você tem deposição, distribuição de proteínas em toda a circulação, formando deposição de imunocomplexos na circulação. Adenovírus canino tipo 1, causando uveíde, também inflamação conjuntiva, além de amendoistrato na córnea, também do animal. Vírus da leucemia filina, vírus da diarreia viral bovina, anemia infecciosa e equina, pela ampla viremia desses vírus. Isso acaba determinando a formação de imunocomplexo também. Tá bom? Dúvidas com relação à hipersensibilidade tipo 3, gente? Então vamos lá na 4 para terminar, a gente finalizar a parte de hipersensibilidade. A 4, conforme eu falei no comecinho, a gente estava falando de hipersensibilidade tipo 1, ela seria o inverso da hipersensibilidade tipo 1. Hipersensibilidade tipo 1, a gente falou que é a hipersensibilidade imediata, de rápida, de curso agudo. Hipersensibilidade tipo 4, ela é considerada uma hipersensibilidade tardia. Ela demora mais tempo para acontecer, em virtude do mecanismo e dos agentes envolvidos serem diferentes. Já que aqui não se trata de uma resposta humoral que media a resposta inflamatória, mas sim de respostas celulares, de uma resposta imunicelular. Então é uma resposta inflamatória, decorrência da interação de antígenos, células apresentadoras de antígenos e linfócitos T. Especialmente no linfócito T citotóxico. É considerada a resposta de hipersensibilidade tardia e uma das grandes exemplos relacionados a um quadro de hipersensibilidade tardia são respostas em decorrência de uma reação tuberculínica. O que seria isso? Todo mundo aqui já ouviu falar de uma doença chamada tuberculose, que é muito comum, você tem todo um programa sanitário com relação a tuberculose em bovinos. Uma das provas de diagnóstico com relação a tuberculose é justamente ver, observar, se aquele animal já foi ou não exposto ao Mycobacterium bovis causador da tuberculose. E a prova, e o teste diagnóstico que a gente utiliza para ver se esse animal já foi exposto ou não, é saber se ele é hipersensível ou não à proteína do Mycobacterium. Então, o que se faz essa prova? Nada mais é do que injetar nesse animal a tuberculina, ou uma proteína derivada do Mycobacterium, que a gente chama de tuberculina, por isso você está falando aqui reação e tuberculínica. E se esse animal demonstrar uma inflamação acima da média, naquela região onde você inoculou, significa o quê? Que ele demonstrou uma hipersensibilidade, que significa que ele é positivo, ou seja, ele já foi exposto ou previamente sensibilizado para aquela proteína que foi injetada ali. Tá? Além disso, outros exemplos que são envolvidos. O mais comum é a dermatite alérgica por contato. Isso tem muito caso, isso é muito frequente, principalmente em cães. Então, uso de coleiras, né? População em humanos também é muito frequente aí, por exemplo, pessoas que têm uma hipersensibilidade de determinado cosmético. A determinada, por exemplo, usa, sei lá, brinco, pulseira, determinado que, sei lá, acaba esfarelando, se não é ouro, se é prata, se não sei o quê, tem uma hipersensibilidade de forma aí, uma hiperqueratose, uma questão dermatológica grave. Por quê? Porque ali na pele a gente tem uma grande quantidade também de células apresentadoras de antígeno. Por exemplo, células de Langerhans. Tá? Esse produto químico que vem aí desde uma coleira antipulga, desde uma Excalibur, né? Que é a coleira aí para me enviar, evitar a questão da leishmaniose também. Tá? Como qualquer uso tópico ali, esses produtos químicos, eles podem gerar, podem ser identificados como corpos estranhos, serem apreendidos a fagocitose por essas células apresentadoras de antígeno, que são células de Langerhans, que apresentam o linfócito T, que aí vai estimular uma resposta imune. Essas células T, o linfócito T auxiliares, sempre lembrando, para estimular uma resposta imune específica, tá? Ela também libera uma grande quantidade de citocinas, que vão atrair para aquele local mecanismo da resposta imune inata. O maior exemplo, a resposta inflamatória. Então, vai atrair para o local outras células também, né? Ou, falei por exemplo, monócitos, células inflamatórias, que vão causar, determinar uma degranulação, né, dessas células, destruindo, praticamente, essas células, e tendo aí a formação, né, de vesículas aí, de toda alteração, sinais clínicos em decorrência, dessa inflamação local ali. Tá? Isso acontece também, a gente vai ver, não mediado tanto pela resposta inflamatória, como também pelo linfócito tecidotóxico, tá? A gente vai falar disso daí. Então, geralmente, você tem dermatite em contato, por exemplo, uso de sabão em pó, para higienizar, para limpar, casa, limpar lá onde o animal fica. Sabão em pó é um dos maiores causadores de alergias tópicas em animais. E, para esse lado de tarde, quanto mais tempo aquele animal entrar em contato, por exemplo, né, animal gosta, deita ali, né, de barrigão no chão, ele está entrando em contato. Então, se não for, ainda bem lavado, maior o agente ali sensibilizador, tá? Uso de produtos químicos. Olha a coleira aqui, ó. Vocês estão conseguindo observar no animal? Tá? Causa um processo alérgico no animal. Ele vai tendo dermatite cada vez mais frequentes. Tá? Em humanos, a mesma coisa. Olha lá, uso desodorante errado. Né? Tem processo, né? Problemas aí, né, Que são aí as, né, as urticárias aí. Tá? Usando também pode ser contato. Então, você tem que utilizar tipo 4 também em humanos. Tá? Aqui é o exemplo da reação tuberculínica. Tá? Começando aqui pra vocês. O que que acontece ali dentro? A PPD é uma proteína purificada do micobactério. Então, se você quer começar, você vai administrar uma proteína que simboliza como se fosse um antígeno. Você quer saber se aquele animal tem ou não tem resposta imune contra aquela proteína do micobactério causador da tuberculose. Então, você injeta uma proteína derivada desse micobactério no espaço, na derme do animal. Por que na derme não no espaço subcutâneo ou mesmo intravascular? Porque você quer limitar a apresentação daquilo. Se você manda no espaço subcutâneo ou intravascular, facilmente aquele antígeno, que pro animal passa a ser um antígeno, isso daqui, vai ser fagocitado. Você não vai ter resposta inflamatória. Agora, se ele permanecer em contato ali, ele vai ser prendido pelas células de Langerhans. Vai determinar uma resposta inflamatória. No caso dele já ter sido exposto anteriormente ao micobactério. Então, o que você tá fazendo aqui? Se o animal, ele já foi sensibilizado, se ele já teve contato com o agente causador da tuberculose, essa PPD, ele vai ter uma resposta mediadora, né, inflamatória, de forma intensa. Tá? Além de ativar uma resposta imune normal, aí, células dendrigas vão para o linfonodo, vai estimular a resposta imune celular, você também vai ter a migração por todo aquele processo que eu listei no início ali, ativando células inflamatórias no local. Tá? Além disso, você vai ter a estimulação da resposta imune, onde vai ativar o linfócito T auxiliar, que vão cair na circulação, ativando o linfócito T citotóxico também. Tá? O que que resume tudo isso daqui? Olha isso daqui, o que vai acontecer. Todo esse processo, seja pela ação da resposta imune celular, como também degranulação de células inflamatórias, vai determinar um dano ticidual. Então, o que que a gente, o que que é observado nessa reação? Uma inflamação muito grande naquele local. Tá? Geralmente é visualizada dessa forma, pela formação, justamente, né, dessa resposta inflamatória, desse edema no local onde inoculou. Tá? De forma muito intensa. Tá? Aqui é uma prova da tese prega-caudal, que é feita em bovino de corte. Tá? Mas só mostrando pra vocês aqui, a inoculação, geralmente, se é no animal negativo, não vai formar essa pápula aqui, não vai formar esse edema. Por que que no animal negativo não formou esse edema, essa pápula? Ele não tava sensibilizado, ele nunca entrou em contato. Então, aquela PPD, praticamente, vai interferir, vai induzir uma resposta imune, só que de uma resposta inflamatória usual. E essa leitura que eu falei pra vocês, que eu falei pra vocês, a inoculidade tipo 4, ela é considerada a inoculidade tardia. Essa observação de uma inflamação mais duradoura, só acontece depois de praticamente 72 horas. Então, quando você inocula e espera 72 horas pra observar, a inflamação ocorre, só que ela acaba evoluindo, ela diminui esse processo inflamatório. Se diminuiu antes de 72 horas, significa o quê? Que esse animal não é hipersensível, ele não foi sensibilizado previamente, ainda por isso que ele não demonstrou uma hipersensibilidade tardia. Tá? Tardia a gente dá mais aí de 24 horas. Então, mesmo de um dia pro outro, o animal que foi inoculado, se ele não foi sensibilizado anteriormente, ou seja, se ele não foi exposto à bactéria, ele não vai ter a formação dessa hipersensibilidade tardia. Essa resposta inflamatória tardia. Tudo bem? Professor, mas se ele tiver uma vacinagem, ele vai ter que estar de volta, Exatamente, só que aí tem uma grande diferença que não tem vacina pro... No caso da tuberculina, não tem vacina. Tá? No caso da tuberculização. Por isso que a reação de hipersensibilidade tardia é uma forma de um mecanismo da gente poder utilizar ela como metodologia diagnóstica. No caso aqui, você não tem interferência. Lógico, se tivesse vacinal, a vacinação é uma forma de sensibilização. Concorda? Aí sim. Mas no caso específico da tuberculização, por exemplo, em humano, todo mundo aqui tomou a BCG, não tomou? Lá quando nasceu? Ou depois, até a idade e tal? Tem a ver aí no braço a lesão que vocês têm? É, pra tuberculose. Se for aplicada em vocês essa resposta, nem que seja uma tuberculina, nem que seja uma bactéria, vocês vão ter uma resposta de hipersensibilidade. Mas em decorrência da vacina. Isso é pra brucelose, outra coisa. Tudo bem, gente? Entenderam esse mecanismo aqui? A reação tuberculínica? Aqui é já na prega, no teste cervical, comparativo. Estão vendo essa parte aqui mais caudal do animal, como está mais inflamada que essa? Aqui a gente compara duas PPDs. A causadora natural da tuberculose bovina, que é o Mycobacterium bovis. E aqui se inocula o causador da tuberculose em aves, no caso, que é o Mycobacterium avium. O que se espera? O que a gente está vendo aqui? E por que o do bovis está mais inflamado do que o do avium? Porque ele foi exposto. Por que ele não fez a mesma coisa que o avium? Porque o avium não causa tuberculose. Ele pode até ter sido exposto. Só que ele não foi sensibilizado. Não causou infecção. Não deu tempo de sensibilizar o animal. Então, aqui ele não vai desenvolver uma resposta inflamatória igual ao do Mycobacterium bovis. Entenderam, gente? Dúvidas em relação a isso? E aqui, resumindo o último quadro aí, os tipos de hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4 que a gente viu. O mecanismo imune. E os mecanismos das lesões tessiduais. Então, vejam aqui, só para resumir para vocês. Hipersensibilidade imediata ou a do tipo 1. Lembrando, IgE ligada aí às células inflamatórias. Cuja o mecanismo de lesão é a degranulação de mastócito. Então, o que vai causar essa destruição. A imediata por anticorpo, que é a tipo 2, ela vai ser determinante pela liberação de grande quantidade de anticorpo, formando imunocomplexos, que vai estar associada a opcionização e a fagocitose. E a ação do sistema complemento, determinando lesão no tecido. Que é a forma sistêmica. Que a gente falou, deu um exemplo da questão da sorossanguinidade. Lembra? Na questão de incompatibilidade sanguínea. Tá? Tipo 3. Só para resumir, gente. Para a gente fechar o assunto. Tipo 3. Também associada a anticorpos. Só com a deposição também de imunocomplexos. E principalmente por você ter essas células que tenham receptor à região FC do anticorpo. Associada a interação do sistema complemento. Então, tudo isso também vai causar lesão tessidual. Seja local ou disseminada. E na tipo 4, que seria, Ao contrário da tipo 1. No qual é mediada por célula. E não por anticorpo. Tá? Resposta imune mediada por célula. Principalmente no linfócito T, obviamente. Então, tem ação. Desde a liberação de citocinas. De linfócito T auxiliar. Até o quadro de hipersensibilidade tardia. Então, a resposta inflamatória. O dano tessidual em decorrência da ativação de macrófago. E a inflamação mediada por citocinas. Tá? Todo o mecanismo inflamatório em decorrência da ativação da resposta imune celular. Tudo bem, gente? Dúvidas com relação às reações de hipersensibilidade? Dúvidas com relação às reações de hipersensibilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.